Olá, meu senhor Felipe FM, estamos aqui na Praça da Matriz, em frente à Igreja Matriz, para ser mais exato, acompanhando aí, como o nosso amigo Valdomir falou no dia de ontem, esse evento onde vai estar aí refletindo essa questão do Dia Nacional, da campanha da luta anti-manicomial. E você vai acompanhar os detalhes aí da participação da secretária, da coordenadora, a coordenadora do CAP, os profissionais que atuam no CAP também e também os usuários falando com a gente no dia de hoje. Como você vai acompanhar os detalhes conosco. Estamos aqui também com o nosso amigo Valdomir, que esteve na rádio ontem participando, e convidando as pessoas para estar participando do evento no dia de hoje, e falando como é que está a expectativa dele em relação à participação também, né? Bom dia, Valdomir. Bom dia, JC, bom dia ao público de casa, obrigado aqui pela sua presença. Estamos aqui hoje na Praça de São Felipe, para lembrar sobre a importância do 18 de maio, o dia de combate aos manicômios, o dia de lembrar sobre a luta anti-manicomial. A gente passou longas décadas vivendo o processo do manicômio e naturalizando isso, onde as pessoas eram depositadas nesses espaços de qualquer maneira, sem nenhum tipo de tratamento. Hoje a gente tem o SUS, tem o CAPS, tem um tratamento multidisciplinar para essas pessoas, e é importante para a gente lembrar sobre essas questões. Você encontra psiquiatra, psicólogo, enfermeiro, assistente social, nutricionista, a pessoa que está hoje em sofrimento mental ou com algum transtorno, ela recebe um atendimento de qualidade, e às vezes isso está acontecendo e a gente não sabe o que acontece. Então o evento de hoje vai chamar a atenção disso. As pessoas que passarem na praça, os estudantes vão ser convidados a visitarem aqui o Coreto, e revisitar todo o processo histórico sobre o tratamento mental no Brasil. Então desde os manicômios, onde usava o eletrochoque, a lobotomia, as pessoas acabavam sendo mutiladas como símbolo de tratamento, até o modelo de tratamento que a gente tem hoje, onde busca a valorização da família, a inclusão da família nesse tratamento. Então hoje o sujeito em sofrimento, ele tem a oportunidade de fazer seu tratamento dentro do próprio domicílio, convivendo com a sua família, com a sua comunidade, e isso é essencial para a recuperação da pessoa. Participação sobre o Valdomirio. Obrigado pela participação, Valdomirio. Prazer, JC. E você que esteja aqui próximo do município, passe aqui, ou então consulte aí nas redes sociais ou na internet sobre a importância desse dia. Vamos aqui também estar ouvindo os demais participantes, tentar falar aqui com a coordenadora, a coordenadora do CAPES. Nossa amiga Larissa também está aqui, olha, está aqui fazendo foto, registrando aí esse momento, como você está vendo aqui, mas vamos tentar aqui falar com ela também no dia de hoje. Falando aí a respeito desse evento, a importância que a gente está trazendo aí para o espaço público, o que é realizado através do CAPES também. Bom dia, Larissa. Bom dia, JC. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Hoje é um dia de uma ação, uma ação muito importante, que fala da luta antimanicomial, que é a luta que a gente vem aí todo ano, a gente vem nesse mês de maio, no dia 18, trazendo essa lembrança para a nossa população, de que não existe mais e que não devemos retroceder jamais sobre a questão dos internamentos e hospitais psiquiátricos em manicômio. Hoje existe o serviço do CAPES, que é o serviço de ressocialização, um serviço que a gente leva alegria, amor, um tratamento digno para os nossos usuários. Então tivemos essa ideia de vir hoje para a rua, porque a gente faz esse trabalho durante todo o ano dentro do CAPES. Mas ainda assim a população não tem o conhecimento sobre o que foi a reforma psiquiátrica, do que é de fato a luta. Então hoje a gente resolveu vir para a praça, trazer algumas fotos, fizemos uma exposição de fotos aqui, um varal de fotos, trazendo como era antigamente e o trabalho que é feito hoje, para a gente trazer essa conscientização para a população. O Valambi falava com a gente ontem, em relação a essa questão, da visão que as pessoas têm, a questão da saúde mental e assim, essa cultura realmente é uma luta para poder se quebrar realmente, essa visão que as pessoas têm, né, Maricê? Exatamente, ainda é um estigma muito grande, né? As pessoas com algum tipo de sofrimento ainda têm dificuldade de estar buscando ajuda, hoje a gente fica até um pouco mais feliz, porque a gente vê que cada vez mais, né, o CAPES é um lugar que está sendo acessado, antigamente era uma população de mais idade, hoje já é uma galera mais jovem, que está passando por algum sofrimento psíquico e que busca essa ajuda, ainda tem, né, o preconceito de que o psicólogo é coisa de louco, a gente tem sim dentro da nossa unidade pessoas com transtornos mais graves, né, mas a gente está ali para tratar o sofrimento, então é uma coisa que eu sempre reforço, né, a gente não está aqui para tratar a loucura e sim o sofrimento, então, se a gente estiver passando por alguma situação, pode buscar a gente e nós temos uma equipe, né, lá, o Valdomiro citou, inclusive, na entrevista, e eu quero reforçar, que é uma equipe multiprofissional, assistente social, enfermeiro, psicólogo, psiquiatra, que é uma consulta que a gente sabe é um pouco difícil, né, inacessível às vezes para algumas pessoas, e a gente tem essa carga horária com a psiquiatra na unidade, ofertando esse serviço, a gente tem uma quantidade de vagas por mês, as pessoas sempre saem com comentário de que, ah, não tem vaga, não achou vaga, mas a gente vem o tempo todo trabalhando para organizar isso, para a gente conseguir, né, adentrar e conseguir suprir a necessidade da população. Agradecer a participação de Larissa, o microfone sempre à disposição, o Bairro Crica Central, Larissa, diga a vontade também. Ô, JC, muito obrigada, né, por você estar aqui hoje, a gente precisa desse espaço na mídia, para poder as pessoas acessarem o nosso tema, que é tão importante, que é a luta antimanicomial, então, quem tiver ainda alguma dúvida, a gente vai ficar aqui até meio dia, quem quiser estar passando, olhando, né, vendo as fotos, nós vamos deixar aqui no coreto, para as pessoas estarem olhando e vendo um pouco como era a realidade antes e como está sendo agora. Certo? Muito obrigada. A participação da coordenadora do CAPS, a Sâmica de Larissa, e você acompanhando aí, né, conosco aqui no dia de hoje, todo, né, esse momento que está sendo trabalhado aí, por toda a equipe, né, do CAPS, que está aqui, né, junto aí com os usuários, fazendo essa demonstração para o público aqui, né, na praça, na praça aí da Matriz, e você acompanhando todos os detalhes. A secretária está aqui me participando e fala da importância desse dia de hoje, né, bom dia, secretária. Bom dia, JC, bom dia a todos os ouvintes, né, agradecer mais uma vez a presença de JC e mais um evento da saúde, né, hoje o CAPS, ele trouxe esse evento aqui para a praça, né, trazendo o histórico, né, da evolução do tratamento psiquiátrico, né, nos pacientes com transtornos psiquiátricos, e aí é um marco, né, dia 18 de maio, a gente comemora o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, e é importante a gente trazer toda essa trajetória, né, toda essa evolução de como se fazia o tratamento antigamente, né, das pessoas que tinham esse transtorno para os dias de hoje. A gente consegue ver bem nitidamente a diferença, né, hoje a gente preza pelo respeito, pelo amor, pela ressocialização, né, e hoje o nosso tratamento é baseado nisso. E antigamente se tinha um tratamento muito mais duro, muito mais cruel para esses pacientes. São pacientes que conseguem viver socialmente, são pacientes que são acompanhados, né, pela equipe multidisciplinar, psicólogo, enfermeiro, psiquiatra, e que conseguem sim conviver em seu seio familiar, conseguem viver em sociedade, e é isso que a gente traz aqui hoje na praça, é isso que o CAPES quer trazer hoje, é essa mensagem que o CAPES quer deixar, né, que esses pacientes, eles precisam sim conviver socialmente, eles podem conviver socialmente, né, e é essa mensagem que a gente quer deixar no dia de hoje. E falando sobre esse tema, secretária, diante do que a gente está vivendo aí ultimamente, né, dois anos de pandemia e tal, a questão desse número aumentou da procura, como é que tem sido aí em relação ao serviço que o CAPES oferece aqui no nosso município? É, JC, infelizmente, houve uma procura muito maior, né, pós, não só pós, né, durante esse período de pandemia, a gente já foi vendo uma quantidade significativa de pacientes que buscam, né, a ajuda do CAPES, buscam ajuda psicológica, assim, de um lado a gente se entristece porque são pacientes que, né, nesse período de pandemia acabaram desencadeando ansiedade e outras crises, mas, de certa forma, a gente consegue ofertar esse tratamento, são pacientes que estão buscando ajuda, e isso é bom porque o paciente, quando é ajudado, ele consegue, né, sair dessa crise de ansiedade, a gente consegue tratar essa crise de ansiedade, então, assim, o número cresceu, cresceu sim, mas a gente está com serviço no CAPES, a gente tem dois psicólogos, a gente tem assistente social, a gente tem enfermeiro, tem psiquiatra, que está aí para dar esse suporte a esses pacientes, não só no CAPES, mas também na atenção básica, a gente também dispõe de dois psicólogos na atenção básica que estão aí para dar esse suporte, a gente sabe que não é o suficiente, porque hoje, principalmente pós pandemia, todo mundo hoje está ansioso, né, ficou ansioso, mas já é um bom começo, e, assim, quem precisar, né, desse atendimento, por favor, busque o CAPES, busque ajuda, o importante é buscar ajuda. Essa programação do dia de hoje, começando a partir de agora, perdura até que hora, e o que está sendo aí, né, oferecendo o dia de hoje aqui nesse serviço? A gente, o CAPES vem oferecendo um café da manhã para os nossos usuários, né, aqueles que frequentam e fazem as oficinas, lá no CAPES, a gente vai ter um pouco também de atividade física, com a educadora física Jéssica e Larissa e os demais profissionais do CAPES também vão falar um pouquinho para todo, quem estiver presente, né, sobre esse dia. E aí a gente provavelmente deve ficar aqui por volta do meio-dia, também por causa do sol, tomara que ele nunca chegue tanto, para a gente conseguir ficar aqui até o horário de meio-dia. A secretária, ele nunca foi sempre a exposição, algo mais que ele assentou, secretária, fique à vontade. Não, não, é só aos ouvintes, né, que se puderem, estiverem assistindo a tempo esse vídeo, venham aqui no Coreto, né, venham ver esse histórico, venham ver a mensagem que a gente está querendo passar para vocês, que a gente quer passar para vocês, que eu acho importante e prestigiar o nosso evento. A participação da secretária, vamos ouvir também os demais participantes que estamos aqui no dia de hoje, os profissionais também, falando um pouquinho aí a respeito dessa imagem que está sendo aí, apresentada aqui no dia de hoje. E os demais participantes, ele que está aqui, olha, está ali na arrumação do som, está aqui, né, buscando aí nos últimos detalhes na organização, mas vai trazer o seu bom dia, sua participação conosco, falar um pouquinho sobre esse evento, né? Bom dia, Anderson. Tinha que me pegar, não tem jeito não. Bom dia, bom dia, Otacê. Hoje é uma data muito importante, que comemoramos o dia de luta antimanicomial. É um marco. Esse evento aqui, as pessoas vão se surpreender com a realidade do que existiu e a realidade do que existe hoje, que é o nosso trabalho no CAPES. E tudo isso graças a, né, para introduzir um pouco a reforma sanitária e psiquiátrica. que se não fosse ela, o pessoal estava tudo tratado como animais, presos e o retorno também é diferente, sendo cuidado em sociedade. Valeu. É ele que estava aqui na organização. E essa questão da memória que está vendo aqui, né, todos os detalhes que estão sendo aqui demonstrados no dia de hoje, né? Parte já são dos serviços que você oferece aqui, Anderson? Hoje o CAPES vai trabalhar em si mais com a questão de atividade física e retirar o CAPES de dentro da unidade, fazer tipo que um CAPES itinerante para que a população possa ver o tratamento atual e comparar com o tratamento antigo, que não se chama de tratamento, se chama de prisão e maus-tratos ao ser humano. É a participação de Wands. Obrigado pela participação conosco. Com o microfone sempre na exposição, viu? Valeu, JC. O pessoal que quiser aparecer para dar uma olhada na exposição, pode aparecer que é gratificante para os usuários que isso se torna uma conquista e para que vocês também entendam diferenciar a questão de internamento, manicômio, que tem muito esse hábito de dizer interno fulano, interno ciclano, doido de ficar em hospício, não, o hospício acabou, o tratamento hoje é em sociedade, é em comunidade, é em família. Valeu, JC. Tchau, meu pai. Vamos aqui na sequência. Ah, eu estou querendo fugir, olha ali, já. Não tem como fugir mais, não. Vamos aqui com a nossa amiga Jéssica participando conosco e vai trazer também o seu bom dia e falar um pouquinho sobre o evento de hoje. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Jota. Tudo bem? Bom dia, São Felipe FM. Estamos aqui nesse momento maravilhoso que é a ação do CAPS e a gente está trazendo, tirando o CAPS de dentro do espaço físico para trazer um pouco para fora, e trazer um pouco o pessoal para sentir um pouquinho o ar. A gente vai estar aqui fazendo uma atividade física, vários momentos legais. A gente vê aqui no semblante dos usuários, A gente tem aquela alegria para estar em um ar livre, como você falou, você citou aí, né? A importância é trazer eles para realmente o ambiente da sociedade em si e não ficar realmente restrito entre quatro paredes, né? Sim, Jota, com certeza, porque a gente tenta mostrar para eles o quanto eles são importantes, o quanto vale a pena a gente estar inserido na sociedade, porque eu sempre falo que não adianta eu amar o outro se eu não me amar. eu preciso primeiro me amar para depois eu amar o outro. Então, aqui, a gente tenta demonstrar isso para eles, que eles precisam se amar, se aceitar e entender que a vida é maravilhosa, independente da nossa diferença, da nossa raça, cor, seja lá o que for, a vida é maravilhosa. A mensagem que você traz para a sociedade em si, que possa ter um olhar diferenciado para essas pessoas que passam por essa situação, principalmente o familiar que possa dar esse apoio e buscar realmente suportar essa questão desse suporte que seja necessário para que eles possam buscar o máximo possível essa cooperação e se manter estável também, né, Jota? Sim, Jota, com certeza. As pessoas, às vezes, tentam não aceitar, só que quando a gente aceita, as coisas se tornam bem mais fáceis do que eu falar ah, não, ele não é isso, ele não é aquilo. Quando eu entendo e aceito a diferença do meu companheiro, do meu amigo, ou seja, do meu familiar, qual for, eu entendo que ele é especial, mas da maneira dele. Então, assim, eu sei que às vezes é muito difícil a gente aceitar, é porque a sociedade ainda tem um tabu muito grande quanto isso, aceitar levar o pessoal no CAPS, porque às vezes fala ah, vai no CAPS é porque é doido, não. É porque cada um tem sua individualidade, tem sua diferença. Então, mesmo com todas as diferenças, as pessoas são especiais. Então, aqui, para eles e para os familiares, a gente fala assim, aceite como eles são e vim entender um pouco mais do que é o CAPS. Não só criticar, não só julgar, mas entender o que é o CAPS em si, qual é a nossa atuação em si. Tá bom? Então, Deus abençoe. Um abraço no coração. É a participação de Jéssica, vamos ouvir também outros participantes também que estão aqui no dia de hoje prestigiando esse momento aqui, onde o CAPS realiza esse evento, mostrando um pouco aí da questão da necessidade realmente de fazer esse trabalho aí, esse trabalho aí voltado para dar essa assistência às pessoas que estão aí, passando por esse problema aí, da saúde mental e que precisa desse suporte, não só dos profissionais, mas de toda a sociedade sim que está acolhendo, abraçando também e dando esse apoio para essas pessoas. Olha quem está aqui também conosco, nosso amigo Coi, ele que está todo dia participando lá na rádio e hoje participando desse evento também e falando da gente aí, da importância do tratamento aí do CAPS, ele que participa já há bastante tempo, né, Coi? E falar como é que ele se sente, né? E também de parte desse ambiente, dessa família que tem que dar suporte para ele, né? Bom dia, Coi. Bom dia, Cito. Me sinto bem participando do CAPS, tomo remédio certinho, não bebo, passo a fumar para casa de leve. Estou bem, estou bem, tomo metformina de 8,6, que me lembram que eu sou diabético, mas estou bem, estou bem. Estou sentindo melhorada, estou mais forte, estou mais gordo agora. Estou mais forte. Estou se cuidando agora? Estou se cuidando, estou se cuidando. Você teve na casa do Renato Acacé, que eu vi você. Ah, eu tive na semana. Foi, foi. Obrigado, muito bem. Valeu, Coi. Obrigado. E vai tocar aqui hoje? Vou, vou. Vou. Que música vai tocar aqui hoje? Legião Urbana. Legião Urbana? É... Não, vai tocar agora. Só dê uma cancha com a música ontem aí, vai. Não, precisa tocar agora. Não, toca não. Só fala, só cantando. Todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou mas tenho muito tempo temos todo o tempo do mundo todos os dias antes de dormir lembro e esqueci como foi o de pré-bike. Eita, está vendo aí a participação do Coi também fazendo a festa aqui do povo? Daqui a pouco ele vai tocar aqui, hein? Daqui a pouco ele vai tocar aqui, olha ele aí. Olha o violão do homem. Cristal, o violão. Aí agora vai ficar diferente. Aí agora que são eles agora. E aí agora só vai dar isso. Chega o tempo atrás e amassa. Todos os dias quando acordo não tenho mais o tempo que passou mas tenho muito tempo temos todo o tempo do mundo todos os dias e antes de dormir lembro e esqueci como foi um dia sempre em frente Eita, esse Coi. Chegou o outro também aqui. Chegou o outro aqui. O Zé Ramiro também está aqui com a gente, né, Zé Ramiro? Participando também. Bom dia, Ramiro. Bora, 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 que eu vou trabalhar aí. Está gostando da música de Coi aí, né? A música. Diga, eu vou pra Jacabina que eu vou lá de Paraná adeus, meu bem que eu venho ainda cá Eita, aí, Jesus. Tem cantor, tem tudo aqui. Cadê tu correu? Estamos aqui trazendo mais uma participação. Essa amiga Josi que é uma das colaboradoras também lá do CAPS. Falando no dia de hoje sobre a questão da importância desse evento, traz essa conscientização também, né? Bom dia, Josi. Bom dia. Esse dia 18 de maio, né, ele foi caracterizado pela luta anti-manicomial. Ele caracteriza pela luta dos direitos das pessoas que sofrem por um transtorno mental. Onde eles têm o direito de viver, de sorrir, de viver diante a comunidade, né? Sociedade. Então, daí que surge o CAPS, onde nós vamos começar a trabalhar esses movimentos dele, esse direito, para que eles possam ser livres, né? Sair daquela gaiola, daquele presídio onde os próprios familiares acabavam acometendo por não saber lidar com esses tipos de pessoas. Então, a gente trabalha nisso com essa conscientização, não só com esses pacientes, mas também com a família. Onde eles são livres para poder fazer o que eles querem. A participação de junto aqui com a gente. Vamos trazer também a toda, né? Esse momento está sendo trabalhado aí por toda a equipe do CAPS que está aqui, né? Junto aí com os usuários, fazendo essa demonstração para o público aqui, né? Na praça, na praça aí da Matriz. E você acompanha todos os detalhes. Então, a gente pede a vocês que nos acompanham sempre que continue aí, né? Compartilhando, ajudando aí a ampliação das nossas divulgações, dando seu like. Quem se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, se inscreva, né? E assim, né? Ajude aí, né? Na realização do nosso trabalho. Isso é importante. Não só na questão de estar aí ajudando a partilhar, mas também dando sugestões, né? Dando sugestões, colaborando também nesse sentido. Um obrigado a todos vocês aí. Que Deus abençoe.